Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marcas e mais uma novidade, vazou imagens da patente da Benelli Tornado 400 podem acreditar, daqui a pouco ela já está aparecendo em tamanho original e real para mostrar para os senhores, não só a 400, mas há uma especulação maior de duas outras cilindradas vamos vendo imagem aí, cada componente do desenho para especificação da patente é melhor ser identificada e é a tradicional da Benelli aí nós temos a 650 Tornado vazou também esses desenhos e aí é uma 550 o festival de cilindradas picadinho de 50 em 50 está demais e aí temos uma Naked e a TNT 550 é só esperar para vermos obrigado por assistir os nossos vídeos deixe um like que fortalece o canal se inscreve quem gostou